3. Fazendo bolinhos de cera. 3.1 Derreta cera de parafim em uma panela com banho-maria. Se não tiver uma panela do tipo, ponha uma tigela de metal dentro de uma panela normal, com água e esquente tudo em temperatura média até produzir vapor. Em seguida, acrescente os pedaços da cera e derreta tudo. Você pode comprar tubos de cera ou usar velas velhas. Não derreta cera sobre uma chama acesa, ou pode provocar um incêndio. 3.2 Acrescente a substância química e misture. Depois que a cera derreter por completo, tire-a do banho-maria. Em seguida, acrescente 1 ou 2 colheres de sopa do produto químico e misture tudo bem. 3.3 Deixe a mistura esfriar um pouco e, depois, transfira a copos de papelaria. Depois de acrescentar a substância química à cera, espere de 5 a 10 minutos. Com os produtos ainda líquidos, transfira-as a copos de papel ou formas de cupicaque. Você também pode usar outras formas de papelaria. 3.4 Deixe a cera assentar. Depois de levar a cera aos copos de papel, espere até ela se solidificar. Isso deve acontecer em cerca de uma hora. 3.5 Leve um bolinho de cera a uma fogueira. Quando os bolinhos estiverem sólidos, tire-os dos copos ou das formas. Leve-os à parte mais quente das chamas. Elas vão mudar de cor conforme a cera derrete. Você pode fazer bolinhos com produtos químicos diferentes de uma vez, desde que ponha cada um em uma parte separada da fogueira. Os bolinhos de cera dão um ótimo toque a fogueiras. Método 4 Misturando pedaços de madeira e substâncias químicas 4.1 Pegue vários materiais inflamáveis secos e leves. Objetos de madeira, como lascas, pinhas e gravetos, são ideais, mas você também pode usar folhas de jornal enroladas. 4.2 Dissolva a substância química em água Misture 500g do produto para cada 4 litros de água em um recipiente de plástico. Continue misturando bem para ajudar a substância a dissolver mais rápido. Para otimizar os resultados, use só um produto para cada recipiente de água. Você pode usar um recipiente de vidro, mas evite objetos de metal que podem acabar reagindo com os produtos químicos. Use óculos de proteção e luvas de borracha para misturar a solução química. É melhor misturar a solução em um ambiente aberto, pois os produtos podem acabar manchando a área. 4.3 Mergulhe os materiais de madeira em uma solução química por um dia. Ponha os objetos em uma malha antes de mergulhá-los de vez. Ponha algum peso nele, com um tijolo ou algo do tipo e deixe os materiais submersos por 24 horas. 4.4 Tire a malha da mistura e deixe a madeira secar. Depois de tirar os objetos de madeira do recipiente, espere um pouco, enquanto o excesso da solução pinga. Depois, ponha tudo em uma folha de jornal e deixe secar por mais 24 horas. Use luvas de proteção quando for tirar a madeira da solução química. Se você não deixar a madeira secar antes, vai ser mais difícil fazê-la pegar fogo. 4.5 Quem me a madeira tratada na fogueira. Monte uma fogueira improvisada, no acampamento, no quintal de casa etc. Quando as chamas estiverem baixas, jogue os materiais tratados nelas e espere alguns minutos para ver as cores. Dicas Alguns tipos de materiais produzem chamas coloridas sem a adição de produtos químicos. Os pedaços de madeira que vêm do mar, por exemplo, geram chamas roxas e azuis. A madeira das maseiras, por sua vez, pode produzir chamas multicoloridas quando envelhecida por 4 anos ou mais e assim por diante. Use equipamentos de proteção, como óculos e luvas, quando for colorir as chamas. Avisos Tenha muito cuidado ao manusear os produtos químicos e siga as instruções das embalagens. Até os produtos que parecem inofensivos, como cloreto de sódio, podem irritar ou queimar a pele. Guarde as substâncias químicas perigosas em recipientes herméticos de vidro ou plástico. Mantenha-os longe do contato de crianças e animais. O fogo não é brinquedo. Lembre-se de que esse elemento é perigoso e pode fugir do controle de uma hora para outra. Sempre prepare um extintor de incêndio e muita água para emergências. Só siga os passos deste artigo em locais abertos e ventilados, pois o processo vai produzir bastante fumaça. Mantenha-os sistemas substâncias, que